Olha, eu quero abraçar o meu amigo Hugo Leonardo e o meu amigo Cláudio, né? Cláudio José do Moncos. Olha aí, ó. Rapaz, esse manzocu, sexta-feira vocês vão ver aqui no nosso cenário, mais uma barca. Olha aqui, olha que ambiente lido na medida litorânea, ó. Olha os drinks. Olha, você, ó, quem são os nossos parceiros? Picanha de Ouro, Majorasca e depois o manzocu, não é não? Olha, você tá vendo aí, ó. São Luís agora tem um novo bar e restaurante. Além da temática pub, tem condenária japonesa de qualidade, chope, cerveja, nacionais e importadas internacionais. Venha se deliciar. A sua satisfação começa pelo nome. Sushi, temaxi, petiscos e axobas e um cardápio variado para agradar todos os paladares. O manzocu fica na Avenida Litorânea, na quadra 5, ao lado da pousada Marazon. Todo mundo sabe onde é. Siga o Instagram, arroba, restaurante pub, manzocu. Curtas, oferta diária. Rapaz, isso tá dando um embope. Olha que pratos maravilhosos, né? O mar, a sua mercê no manzocu. Olha, eu quero mandar um abraço para o pessoal aí da Média e Provida, né? O doutor Paulo, ó. Clínico geral, ginecologia, ortopedia, psicólogo, nutricionista, endermatologia e pediatria. Sabe quanto? 90 reais, ó. Raio-x, ultrassom, mamografia. 30, 60 e 70. Exame laboratoriais, raio-x, ultrassom, mamografia. Rapaz, de 20, 30, 50 e 70. Preços populares com equipamentos que vocês estão vendo aí. De primeiro mundo, ó. Lá na Rua das Hortas, próxima à Praça de Odoro, né não? Essa é a média e mais provida, né? Olha, eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque a minha amiga Solange Albuquerque, que comanda hoje a nossa Jacaúna, né? Está batendo palma porque tá chegando o BR Obró. Já chegou setembro, outubro, novembro e dezembro. A Jacaúna que esteve conosco aqui ainda continua conosco há 15, 18 anos, né? Olha as coisas lindas que a Solange tem pra você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Marlon Aguiar, que está aí trabalhando na política em seis municípios do interior, né Marlon? Que legal, né? Aí com seu irmão, com o deputado federal. Então a Jacaúna, sempre foi uma Jacaúna. Respeito e credibilidade, ó. Tá na hora de começar a pensar em mudar o cenário do seu apartamento, da sua casa, viu? Legal? Vamos transacionar então? Joga no ar, vamos lá. Grande Gilson, nosso cenógrafo, nos visitando aqui. Grande Gilson. Ó, vamos lá. Cérebros da Prateleira. Na Bélgica, uma grande coleção de cérebros humanos ajuda os pesquisadores a descobrir mais sobre patologias psiquiátricas. Quer dizer que pra saber se o cara é doido ou não é doido? Tem uns que nascem doidos, outros que passam a ser malucos, né? Mas não se esqueça que cada ser humano tem um pouco de médico e de doido. Joga no ar, vamos lá. No porão desta clínica psiquiátrica, os visitantes se deparam com uma visão macabra. Cerca de 3 mil cérebros humanos, a maior coleção do planeta, retirados de pacientes, epiléticos, pessoas com Alzheimer e até boxeadores. É um tesouro científico para ser usado em pesquisas sobre doenças como depressão e esquizofrenia. É interessante estar cercado por todos esses cérebros, mas ainda do ponto de vista científico. Hoje, na Bélgica, é quase impossível conseguir tecidos humanos e cadáveres. A coleção foi iniciada em 1951 por um médico britânico e foi quase perdida por falta de espaço em Londres. Agora transferida para a Bélgica, cada cérebro vem com um arquivo de acompanhamento do paciente até a morte. Esses cérebros foram coletados nos anos 50 e 60. Eram de pacientes que nunca tiveram contato com certos medicamentos e nunca foram tratados pela farmacologia atual. Isso nos permite investigar cérebros de pessoas que sofriam de doenças e que não tiveram o impacto de nenhum agente externo. O cérebro é o órgão mais protegido do corpo humano, por isso mesmo é o mais difícil de ser coletado e estudado. Isso torna a coleção ainda mais importante. Estamos pesquisando se uma inflamação no cérebro pode causar, piorar ou influenciar o desenvolvimento de diversas patologias psiquiátricas. Essa é apenas uma das questões que a equipe pretende responder nos próximos meses. Olha, das dores de Coelho Neto, olha, das dores, ó. E das dores, você está ligado com a gente, eu quero lhe convidar para você vir para a inauguração da Ilha Center. Olha aí, ó. Começamos a contagem regressiva para a inauguração do melhor da ilha. Faltam quatro dias, viu? Vinte e quatro de setembro, a Ilha Center abre suas portas com o melhor em artigo para feca, decoração, brinquedo, utilidade do lar, flores, arranjo e portado, presentes e muito mais. Olha aí, ó. Avenida Guajava, na rotatória da Furquilha, vai ser nosso parceiro a partir dessa semana aqui. Vai estar tudo certinho aí, não é não? Um adato pessoal da LED, Laboratório Educacional de Envolvimento LED. Estudou, empregou, né? Lojas na Furquilha e lojas também aí no centro, né? Está aí a LED, não é não? Onde você se profissionaliza e estuda e depois de estudar está empregado, não é não? E eu quero abraçar a minha amiga Solange Lobo aí na Complemento, né? A Complemento, né? Que tem loja na Avenida Marechal Café do Branco e lá no Marico Center, né? Ligadinho com a gente. Sempre quando vai chegando setembro, novembro, dezembro, as coisas ficam mais bonitas na loja da Complemento, não é não? Olha a Nutrilá, Nutrilá, os alvejantes, as águas sanitárias, os produtos de limpeza que o nosso parceiro agora, a nossa Nutrilá. Nutrilá aí, presidente Duda, né? Cadê? Meu amigo Pablo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Lebaron. O Paulo está ligadinho com a gente aí no Lebaron, né? O Lebaron que agora continuou sendo o nosso parceiro, viu? Continuou sendo o Lebaron, viu? Lebaron, Lebaron, muito legal, não é não? E a Majorasca que está com promoção, os a Majorasca, é? Que promoção é essa daí? Ah, R$29,90 é o rodízio de hoje, R$29,90 na Majorasca. Abraçar também o Paulo da Reverte, ligadinho com a gente, a Casa Vidal, meu amigo Adilson Vidal, o meu amigo Araújo da Espuma Flex, não é não? Todo mundo ligadinho com a gente aí, cara, muito legal.